Hoje eu vou te contar três coisas que você precisa saber antes de escolher o serviço social. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já me acompanha, é sempre um prazer te ter por aqui. Aqui eu abordo conteúdos sobre o serviço social com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo bastante informal mesmo, sabe? Sem muito termo técnico, sem enfeitar demais o pavão, sobre algumas coisinhas que, a meu ver, seria interessante você saber antes de escolher o serviço social como profissão. Na verdade, três coisinhas. Olha, diferente da maioria, o meu processo de escolha do serviço social foi bastante consciente, bem lúcido, porque eu pesquisei muito antes da minha decisão. Inclusive, eu até já contei isso aqui no canal. Mas sei que com a maioria não é assim, pois idealizam demais, com aquele olhar de ajudador dos desajustados, sabe? Que vai ajudar as pessoas a se adequarem ao sistema como um todo. E quando começam ali, de fato, a estudarem as disciplinas, começam a perceber algumas das coisas que eu vou te falar nesse vídeo. E a primeira delas é o vasto arcabouço teórico da profissão. Ou seja, para estudar serviço social, você tem que gostar de ler, porque, do contrário, você terá muita dificuldade. Isso porque, por se tratar de uma profissão com muita amplitude, muito generalista, uma profissão que trabalha em diversas políticas públicas, em diversos equipamentos e áreas, isso faz com que se produza muito conteúdo literário. E também, por ter uma história rica e autores que ajudaram a fazer essa história, o serviço social é uma profissão com uma literatura vasta, rica e necessária para você conhecer os fundamentos históricos e seu caminho até aqui. Então, como estudante, você vai ler muito e, como profissional, vai ter que continuar lendo por toda a sua carreira, porque é isso que vai garantir que você seja um profissional atualizado, consciente das mudanças que ocorrem no trajeto da profissão. E aí, entenda mudanças de uma forma geral mesmo, como, por exemplo, leis, diretrizes, resoluções, termos técnicos, enfim. A segunda coisa que você precisa saber sobre o serviço social é que ele não é neutro, ele tem lado. E por que eu coloquei isso como uma das coisas que você precisa saber antes de escolher o serviço social? Porque se você for daquele tipo de pessoa bem neutra, bastante isentona mesmo, que tem dificuldades para escolher um lado, vai ter uma certa dificuldade por aqui, viu? Isso porque o serviço social tem um projeto ético-político bastante direcionado e que segue a teoria crítica marxista como base. Isso mesmo, o serviço social politicamente enviesa para a esquerda e para o marxismo, o que não significa que você tenha que ser uma coisa ou outra. Não, você é livre para ser ou não ser o que você quiser. No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, você vai ter que lidar com a questão de ter que atuar em consonância com algo que você não concorde. caso seja uma pessoa ali mais conservadora, que se identifique mais com a direita na política partidária, por exemplo. E aí, vão ter aqueles que vão dizer assim, Mas a gente tem que falar de política pública e não de política partidária. Olha, se esse é seu caso, saiba que está muito, mas muito enganado. O serviço social é uma profissão extremamente política, que defende um projeto de uma nova ordem societária. E isso, quer você queira ou não, naturalmente envolve política partidária, sem a qual não se conseguem grandes mudanças no tecido social. Agora veja, no caso de você escolher a profissão consciente de tudo isso e mesmo assim querer lutar para mudar esse rumo, é um direito constitucional seu. Hoje nós temos movimentos de assistentes sociais de direita, conservadores, reacionários, que não concordam com o atual projeto ético-político, e você pode fazer par de um. É um de legítimo direito seu, inclusive. E apesar de sim, eu, Adriano, concordar com o atual projeto ético-político, e sim, eu ser de esquerda político partidariamente, eu não vou deixar de reconhecer que sim, é um direito legítimo seu, tanto de não concordar, quanto de lutar para tentar mudar. Democracia é isso. Situação convivendo com oposição. A única observação que eu faria é que mesmo sendo um direito seu discordar e lutar para mudar, não é um direito seu atuar de forma destoada dele. Então, enquanto sua luta não dá certo, você vai ter que atuar em consonância com o projeto ético-político da profissão, concordando ou não. Imagina que você é sócio de um clube que funciona até as 22 horas com um happy hour bem bacana, música ao vivo, enfim. Só que aí você se mudou e se associou a um outro clube. Só que nesse outro clube, o happy hour com música ao vivo não vai até as 22, mas sim até as 21. Olha que coisa. E também no seu antigo clube tocava MPB, que você adorava. Nesse de agora toca música eletrônica. Nossa, e agora? Então, por mais que você tenha o direito constitucional de discordar e tentar mudar a situação, fato é que se você quiser continuar frequentando aquele clube, você vai ter que seguir suas regras. Vai ter que dançar a música eletrônica e somente até as 21 e não até as 22 como no seu antigo clube. Então você concordando ou não com o atual projeto ético-político da profissão, enquanto ele estiver valendo, enquanto essa música estiver tocando, é ela que você vai ter que dançar. A terceira coisa que você precisa saber antes de escolher o serviço social como profissão é sobre o mercado de trabalho. Quase 80% dos postos de trabalho de assistente social estão na máquina pública, o que não exatamente quer dizer que você obrigatoriamente terá que passar em concursos para trabalhar. Não. Dentro do funcionalismo público, existem empresas privadas prestando serviços e você pode conseguir trabalhar em algumas delas. Claro que com um vínculo bem mais frágil, mas vai estar trabalhando. O ideal mesmo é que você busque um vínculo mais forte fazendo e passando nos concursos. E tem bastante concurso para assistente social, viu? Então estude que vale a pena. Agora, é muito concorrido? Sim, é muito concorrido. E só para você ter uma ideia, hoje no Brasil tem mais de 200 mil assistentes sociais formados e quase 200 mil estudantes. Ou seja, temos muitos profissionais formados e muitos para se formar. Então, naturalmente, é uma área bastante concorrida, sim. Mas também temos muitos postos de trabalho, visto que é uma profissão muito generalista. O mercado de trabalho para os assistentes sociais tem se expandido bastante nos últimos anos graças à diversificação de talentos dos profissionais da área. Se antes eles estavam ali muito focados no campo da atuação tradicional, agora há todo um mundo novo a ser explorado. E aí, fora do funcionalismo público, você também vai poder trabalhar em entidades filantrópicas, escolas e universidades, presídios e casas de recuperação, centros de saúde, sindicatos e até creches. Então percebam que é uma profissão cuja amplitude de atuação é enorme. E muito embora o mercado hoje não seja uma maravilha, também não é de se jogar fora. Tem uma curva de crescimento bacana aí nos últimos anos. Mas sim, é um mercado bastante concorrido que vai exigir de você expertise, seja no âmbito público ou privado. Bom, então é isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Olha, tem uma outra coisinha que você precisa saber antes de escolher o serviço social. Que é, que se inscrevendo aqui no canal, você fica por dentro de tudo sobre essa profissão. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta que também ajuda bastante. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho